Abrir a porta pra voar, num bem-te-vi, sentir o sol se derramar Igual dali, olhar um tantinho para o mar, lembrar ao dia, todos que não puderam vir Pagar a brama pro garim, sentar no bar, dizer pro amigo chega aí E gargalhar, dar um abraço até cair, depois chorar, quem já não tá mais por aqui Logo depois meter o pé, entardecer, nos pingos de um picolé E quando vê, já tá no meio do rolé, e no xirê, fitar a lua e agradecer Se aquele aperto então bater, sem marcha ré, grita bem alto, olha aí A gente é um osso duro de ruê, não tem migué, corpo encruado no dendê Se aquele aperto então bater, sem marcha ré, grita bem alto, olha aí A gente é um osso duro de ruê, não tem migué, corpo encruado no dendê Ouvir o mané, a gente vem é pra vencer De bocado em mau bocado, o caldo derramou Arranca o rabo com o diabo, mas aqui estou Com o peito calibrado pra meter o gol De bocado em mau bocado, o caldo derramou Arranca o rabo com o diabo, mas aqui estou Com o peito calibrado pra meter o gol Abrir a porta pra voar, não bem te vi Sentir o sol se derramar, igual dali Olhar um tantinho para o mar, lembrar ao dia Todos que não puderam vir Vagar a brama pro bari, sentar no bar Dizer pro amigo, chega aí, e gagalhar Dar um abraço até cair, depois chorar Que já não tá mais por aqui Logo depois meter o pé, entardecer Nos pingos de um picolé E quando vê, já tá no meio do rolé E no xirefe, taralu e agradecer Se aquele aperto então bater Sem marcha, grita bem alto Olha aí, a gente é Um osso duro de uê Não tem migué Corpo encruado no dendê Se aquele aperto então bater Sem marcha, ré Grita bem alto Olha aí, a gente é Um osso duro de uê Não tem migué Corpo encruado no dendê Ouviu mané A gente venha pra vencer De bocado em mau bocado O caldo derramou Arranca o rabo com o diabo Mas aqui estou Com o peito calibrado Pra meter o gol De bocado em mau bocado O caldo derramou Arranca o rabo com o diabo Mas aqui estou Com o peito calibrado Pra meter o gol Ouviu mané E aí Eu vou pegar o gol E aí Eu vou pegar o gol